Bom, leitores, vou apresentar mais uma parceria aqui no canal Washi, vai ser bem bacana. A parceria com a autora Viviane Sofia. É uma coisa bem diferente pra mim, porque ela escreve terror. Estou lendo um conto dela de terror no Kindle, tá bem legal. E logo, logo vai ter a resenha dele aqui no canal. Bom, e vocês vão descobrir junto comigo essa edição do livro da autora. Vamos lá? Olha que edição, né? Está no plástico aqui, então eu vou tirar aqui agora. Uou, marcador. Gente, sou apaixonado por marcador. Ah, o marcador, gente, sou apaixonado. Então, esse é o conto que eu estou lendo no Kindle. Está bacana, logo, logo vou terminar e vou falar um pouquinho dele aqui no canal. Espero que vocês gostem também. Olha que marcador lindo, gente. Gente, olha o marcador. Vocês podem ver aqui, tem caixa aqui atrás de marcador. Mas, poxa, eu estou todo cheio de marcador. Sou apaixonado por marcador, gente. Agora eu vou apresentar pra vocês a edição linda da autora, cara. Olha que edição linda. O livro, ele é pequeno. Mas é uma edição muito bem feita. Aqui a editora é constelação. Olha que legal. Olha a folha de guarda, gente. Que coisa linda. Não sei se minha câmera vai pegar tudo certinho. Eu estou com medo de ficar batendo reflexo, gente. Por isso que eu não estou chegando mais perto, tá? Olha. Olha que edição linda, gente. Nossa. Tudo o que sou e tudo o que pretendo ser, devo a dois anos, meus pais. Uau. Paulo Enliski. Gente, a edição está linda. Que edição, cara. Olha que livro bem feito, cara. A minha edição. Vou mostrar aqui. Aqui tem a autora aqui, ó. Viviane Sofia nasceu em 1995. Estudante de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. E publicou seu primeiro livro em 2016. Desde então, tem se destacado no cenário literário com obras que mesclam fantasia e terror. O gênero disso é predileção. Além de escritora, também é administradora do blog Caio Entre Nós, cujo objetivo é divulgar a literatura nacional através de periódicos e resenhas semanais dos principais lançamentos literários. Atualmente, vive em Ouro Preto, Minas Gerais, com seus pais e seus gatos. Uau. Quantos gatos ela deve ter? Fiquei curioso agora. Gente, nunca imaginei gostar de gatos. Sinceramente, nunca imaginei. E hoje, eu amo gatos, gente. Eu amo gatos. Cara, o livro é muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Gostei. Gostei. Bom, essa leitura vai ficar para o mês de junho. Vou fazer a resenha dele no mês de junho. Maio. Vou terminar, já estão em andamento. Tem um conto dela que ainda vai sair agora, gente. Então, o conto que eu estou lendo pelo Kindle está aqui. Bom, não vai dar para vocês verem por causa do reflexo. Não vou tirar uma foto e posto aqui na edição do vídeo. Certinho? Bom, gente. É isso aí. Estou feliz demais com esse livro aqui. Com essa edição. Marcadores. Veio dois marcadores. Que esse daqui já está reservado para mim e para a Selene. Que se eu não dar um marcador desse para ela... Estou ferrado. Bom, gente. Eu tive uma pausa no canal. Então, estou ainda engateando para voltar aos poucos. Estou tentando voltar. Espero voltar logo, logo, assim. No mesmo nível que eu estava. Que antes não era pelas visualizações. Não era pela curtida. Mas eu estava com autoestima lá em cima, sabe? Você faz o vídeo. Faz com montagem. Faz com tesão. Faz com paixão. E eu quero voltar até isso de novo. Assim, hoje eu não sei se eu estou gravando exatamente como eu estava gravando antes, gente. Eu estou começando a me inspirar novamente. Espero assim, logo, logo, voltar com a mesma empolgação. Com a energia, porque... Gente, eu estou tendo momentos, assim, maravilhosos aqui no canal, sinceramente. Uma das conquistas que eu tive recentemente foi essa mesa aqui, que eu estou amando. Hoje tem meu cantinho de gravação, tem a minha mesa aqui. Está fantástico, gente. Então, assim... E ter esse carinho, autores, parcerias... Gente, é muito bacana. Show de bola. Então, eu preciso só melhorar o ângulo de gravação, né? Achar um ângulo que eu consiga gravar bacana. Uma iluminação que não reflete tanto no livro quando eu for apresentar. Então, bom... Esse vídeo ficou mais um desabafo, mas valeu, gente. Beleza? Bom, então, é isso aí. Caitinho, gosto do vídeo. Curta, compartilhe se quiser. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, certinho. Caitinho.